Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é no Estilo Desafio. Hoje eu elaborei toda com produtos da Fenza, porém vai rolar um super improviso. No final do ano passado eles me enviaram alguns produtinhos pra testar, pra conhecer, porém não são produtos de uma linha de maquiagem completa. São produtos bem pontuais e específicos. Eles me enviaram um primer, uma paleta de corretivo, duas paletas de sombra e dois batons. Vou me virar com o que tem. Daí vocês vão conferir como eu me virei e conseguir chegar nesse resultado final de maquiagem. Lembrando que se você gostar desse vídeo, não se esqueça, já deixa aqui o seu gostei pra eu saber, a sua opinião, saber se você gostou. Agora sim, bora lá. Com a pele limpa e vamos começar logo pela preparação da pele. Eu particularmente prefiro começar a pele pra depois e pros olhos. Vou pegar a paletinha de sombra pra poder fazer a correção da sobrancelha. Vou pegar essa menorzinha aqui. Ui, caiu o pincel. Aqui tem um tom mais acinzentado. Vou ver se vai dar certo. Ó, acho que vai dar certo com esse daqui. Vou só cobrir um pouco as falhas, dar uma reforçada. Ó, até que eu gostei dessa tonalidade. Usei essa aqui, a palheta básica. Como não veio base, eu vou me virar com a palhetinha de corretivo. Essa daqui, que se chama palheta de corretivo em creme com cinco unidades. Confesso que eu não me importo muito em fazer maquiagem só com corretivo. Inclusive, já tem três vídeos aqui no canal, se eu não me engano. Antes do corretivo, aplicar o primer da Fenza, o primer HD. Quase que eu esqueci. Eles me enviaram um novinho, porém, eu já tenho. Já faço uso dele. Inclusive, esse daqui vai ser presente pra alguém. Ele é um primer mais hidratante. O aspecto da pele, de fato, fica bem hidratada. Dá um toque muito apeludado na pele. Agora, sem corretivo, misturar esse tom branquinho com esse amarelado. Aplicando com o pincel A20, da Maquilam. Ficou claro, mas é porque a gente tá improvisando com o que tem. Já, já, a gente vai dar um jeito nisso aqui. Tô dando batidinhas agora com a esponjinha pra que não fique nenhuma marca do pincel, pra que dê uma uniformizada melhor. Vou fazer o contorno agora usando essa palitinha de sombras. Vou aplicar esse tom de marrom aqui um pouquinho mais claro. A gente vai usar uma das sombras que vem nessa palitinha menorzinha como iluminador. Ó, essa sombrinha aqui é bem iluminada, ó. Bem cintilante. Vamos lá. Olha! Gente, ó! Não tem tu, vai tu mesmo e deu certo. Até agora, o que eu mais gostei foi dessa sombra iluminadora aqui. Olha isso! Eu vou preparar os olhos e hoje eu vou contar com a ajuda de uma fita. Não me julguem, mas eu prefiro preparar a pele primeiro, depois os olhos. Ao final, a gente retoca tudo. Vou fazer a maquiagem mais puxadinha hoje. Vou aplicar mais um pouquinho de corretivo. na palitinha base que eu vou usar esse tonzinho aqui. E eu esqueci de falar no início, gente. Essa palitinha aqui, ó, vem quatro sombras opacas e três sombras iluminadoras. Com o pincelzinho de esfumar, vou esfumando assim pra fora. Agora eu vou pegar esse tom aqui, que é um pouco puxado pro uva, ameixa. Com outro pincel, eu vou depositando aqui em cima, ó, e esfumando ao mesmo tempo. Esse pincelzinho já é aquele achatadinho mais fofinho. Com o mesmo pincel, eu vou pegar o tom mais escuro dessa palitinha aqui, que é um cinza, mas ele é mais puxado pro preto. E essa palitinha aqui eu esqueci de comentar também. É a palitinha Look Show Fenza. São seis sombras opacas e dois primers para os olhos. Um branquinho e o outro mais bege. E vou depositando em cima dessas duas sombras que a gente aplicou antes. rente a raiz dos filhos inferiores. Agora eu vou misturar essas duas tonalidades aqui e aplicar esfumando pra que dê uma dramatizada mais no olhar. Vou voltar com aquele iluminador, criar um pontinho de luz aqui bem no canto. Vou aplicar aqui agora embaixo do arquinho da sobrancelha. Como não tem máscara pra cílios da marca nem cílios postiços, eu vou usar cílios postiços. Vou usar esse aqui da Faces, da linha Femme. Eu não aguento, eu fico com a sensação que tá faltando alguma coisa, então vou aplicar a máscara de cílio com essa daqui da Ubi Rose. Batom, eu tenho essas duas opções aqui, esse vinho aqui e tem esse aqui que é caputino. Qual será que combina mais? Tô na dúvida, eu acho que é o caputino. Vou botar o caputino, se não ficar legal, eu troco. Como vocês viram, saí da minha zona de conforto, dei uma leve dramatizada atendendo o pedido de algumas meninas que preferem e querem me ver de maquiagem um pouquinho mais ousada. Quanto ao batom, fiquei super na dúvida em qual combinaria mais com essa maquiagem. Daí que eu misturei os dois. Porém, eu tô vendo que tá sobressaindo mais o vinho, né? Ele não é um batom mágico, aquele batom cremoso puxado por hidratante. Tanto é que vocês estão vendo um pouquinho de brilho aqui. De todos os produtos, eu adorei essa palhetinha aqui. Inclusive, já fiz uma outra maquiagem usando ela. Se eu não me engano, eu postei no Instagram. Essa palhetinha aqui é super coringa pra quem gosta de maquiagem básica. E não posso deixar de falar da sombra iluminadora da palheta básica. Olha, eu vou até aplicar mais um pouco. Esse tom de iluminador é lindo. Então foi isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui seu gostei. Se você não gostou, não precisa se dar um trabalho de botar não gostei não. Bola pra frente e veja outro tutorial. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça, se inscreva aqui no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.